E aí Esse comecinho de semana aqui é o momento que a gente mais ama quando a gente está juntinho de você. Muita coisa boa rolando no programa, né Luquinha? Só que antes de começar, a gente sempre reflete juntinho com você para alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração. De um jeito ou de outro, presta atenção, de um jeito ou de outro, o que é seu volta para o lugar. Não é que você tenha que desistir, ai cansei, não, mas talvez você já tenha feito tudo o que pôde. Então faz o seguinte agora, viva e confie. É simples assim. Esse é o nosso toque de hoje, Zéio Verde, bocudo, o que tem no programa? Só o Câmara gasta por ano mais de 4 milhões em auxílio moradia para deputados com apartamentos vazios e bombeira 13 em Brasília pode fugir com um caminhão da corporação. Que tal participar hoje do programa? Para isso, anote os contatos. E aí você já aproveita também e concorre a prêmios na semana pelas redes sociais. Tem um kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos, você vai curtir e compartilhar essa foto e já participa, está no Face para você concorrer. No Instagram tem um kit Tracta para você ficar linda com a maquiagem, os cabelos impecáveis também. É só acessar a arroba Falando Nisso Band para você participar. Bora aprender bastante hoje? Dia de dicas de saúde junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Você sofre com o intestino preso, não consegue de jeito nenhum, Luquinha. Aliás, Rolande, olha, vamos já falar bem claro aqui para você participar do programa sem ter problema de vergonha. Todo mundo vai fazer o número 2 no banheiro. E se você não faz, isso é um problema. É lógico que é problema. Tem que fazer, porque quando você faz uma cirurgia, qual que é o médico que pergunta? Fecha chifre, fez cocô? Cocô, cocô é o nome do número 2. Intestino preso ou está desregulado demais? Você sofre disso? Conhece alguém que sofra disso? Você sabe que por trás desse problema podem existir algumas doenças e a gente acha que é normal? Toma um laxantezinho, um chazinho que passa. Não é assim. Aliás, a gente vai aprender a conhecer a qualidade do nosso cocô. Entendeu? Qualidade do cocô. E ele está aqui para tirar as nossas dúvidas, o coloproctologista da Santa Casa de São José dos Campos, doutor Walter Miyamoto. Doutor Walter, é um prazer em tê-lo aqui. Muito obrigada, viu? Doutor Walter, que era de São Paulo. Eu vou conhecer meu cocô, doutor? Pode falar de gases também, né, Solange? Ou não? Nossa senhora! É bom que a pessoa já escuta, né? É verdade. Doutor, eu combinei com o senhor que eu ia fazer a primeira pergunta que está escondido por trás do intestino preso, mas eu resolvi mudar. O cocô tem que ser como? O cocô. O cocô bonitinho, o cocô bom. O fundamental é a gente saber que as fezes, elas dependem de hidratação e alguns fatores de obstrução. Então, basicamente, a gente foca em fezes pastosas. Esse é o nosso parâmetro. Não líquidas e nem endurecidas, que é o problema da maioria. Aquela que você não faz força para ela sair. Exatamente. É que nem carne, no ponto. Pois é, né, Solange? Tem uma... Eu estou tentando abrir aqui para vocês aí de casa. Põe aí para mim, por favor, Gabi. Acho que está aparecendo para você, não está? Essa aqui é a escalinha, então, que a gente tem, né, doutor? Exatamente. Do tipo de cocôzinho, o que é saudável e o que não é. É isso aí. São vários... Gente, ó, fez o cocôzinho, não dá descarga e sai correndo, entendeu? É importante a pessoa olhar, não é, doutor? Importante. É, essa eu acho que é o grande parâmetro de todos nós. Já que a gente busca que seja fezes pastosas, você vê que a gente tem aqui alguns que têm formatos grandes e outros são em bolinhas, que a gente até brinca que são fezes em cabito, né? Esse tipo de fezes, eles normalmente estão endurecidos e ficam em pedaços, né? O ideal é que a gente tenha a forma dela mais pastosa. Entendi. Então, seja um formato contínuo, mas que tenha não só os pedaços endurecidos. Mas não é aquosa, né? Diarreia, não. Não é aquosa. Nem mole demais, nem dura demais. Você gostou, Cassiano? O Cassiano está molhando muito. Tem que falar mesmo, gente. Todo mundo faz tempo, não é? Bom, está cheio de perguntas aqui, mas antes de entrar com a pergunta e participação de vocês, vamos saber. A gente brinca para deixar a coisa mais leve e você não ter vergonha de participar. Como disse muito bem o Luquinha, todo mundo faz cocô e tem que fazer, porque senão algum problema pode estar por trás disso, afetando o intestino. Quais os problemas que podem estar mascarados atrás do intestino preso, doutor? É importante. Essa doença da constipação, eu acho que ela tem a importância de que todos acham que ela é normal, mas na verdade a gente tem algumas coisas que obstruem ela. Então, por exemplo, doenças como o Retocele, que é uma doença de abalamento para a vagina. É importante saber que ela pode obstruir. Doenças como o Síndrome do Intestino Irritável, às vezes a gente tem uma importante também alteração e outras como até mesmo a neoplasia. Que é o câncer. Que é o câncer de intestino. Então, assim, a gente vai saber de quanto e quanto tempo a gente tem que ir ao banheiro, fazer o número 2, tá? Quais os sintomas de que alguma coisa está mais séria. E a gente vai falar também sobre a hemorroida, que tem a ver com o intestino preso, viu Luquinha? Pois é, Sol. A gente continua então tirando as suas dúvidas aí de casa, mas agora rapidinho de caber informado com as notícias da redação. E a Justiça do Peru ordenou a prisão preventiva por um ano e seis meses de quatro executivos e ex-executivos de grandes construtoras peruanas que foram sócias da brasileira Odebrecht. Nós vamos aos detalhes com a Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Olha, de acordo com o juiz Richard Concepcion, os empresários são acusados de subornar o ex-presidente Alejandro Toledo em troca do contrato de uma obra pública. Marcelo Odebrecht, ex-presidente do Grupo Odebrecht, disse em delação premiada que a empresa doou em esquema de Caixa 2 3 milhões de dólares para a campanha de Yolanda Almala, presidência do Peru, em 2011. O repasse foi um pedido de Antônio Palocci. No período de 2005 a 2014, Odebrecht participou de mais de 40 projetos que envolveram cerca de 12 bilhões de reais em gastos públicos durante os governos de presidentes como Alejandro Toledo, Alan Garcia e Yolanda Almala Solange. É, e vem muito mais por aí, viu? Por falar em corrupção, etc e tal, o relator concluiu hoje o voto sobre o recurso de Lula contra a condenação da Lava Jato, porque Lula foi condenado aí pelo juiz Sérgio Moro em primeira instância e recorreu ao Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. O processo agora vai passar por um revisor e não tem data para ir para o julgamento, mas dependendo do resultado, ele pode estar fora das eleições do ano que vem. Dani, dois acusados de integrar a máfia dos transportes no Rio de Janeiro deixaram a prisão sempre por decisão dele, ministro Gilmar Mendes, e entre eles está o empresário conhecido como o rei do ônibus, o Jacob Arata Filho. Não foi a primeira vez, não. Solta e prende. Prende e solta, né, Dani? Exatamente, viu, Solange? Essa já é a terceira vez que Gilmar manda soltar barata, viu? Em agosto, o ministro havia dado um habeas corpus ao empresário conhecido como o rei do ônibus, como você disse, derrubando desses dons do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio e responsável pela primeira instância da Lava Jato. Num áudio gravado em 2011, durante um encontro com Jacó e Leles, divulgado no mês passado, O presidente do Departamento de Transportes Rodoviários, Rogério Onofre, falou sobre o recebimento de propina. Eu recebo um milhão há mais de um ano e meio. Vocês, por votar solto, vão recortar e botar 600. Rogério Onofre continua preso. Já para soltar Jacó e Leles, Gilmar Mendes alegou que as suspeitas de crimes que levaram ao terceiro pedido de prisão foram anteriores ao habeas corpus de agosto e, por isso, eles deveriam continuar soltos. As decisões do ministro do Supremo em favor dos empresários têm gerado mal-estar dentro do próprio judiciário. Em agosto, o juiz federal Marcelo Bretas, responsável em primeira instância pela Lava Jato no Rio, expediu dois mandados de prisão contra a dupla, ambos derrubados por decisão do ministro Gilmar Mendes, que a entrevista na época ainda ironizou. Isso é atípico, né? E, em geral, o rabo não abana o cachorro. É o cachorro que abana o rabo. O Ministério Público, inclusive, já pediu a suspeição de Gilmar Mendes no caso. Ele foi padrinho de casamento da filha de barata e o empresário é cliente do escritório de advocacia da esposa do ministro do Supremo. Com todo respeito ao ministro, a gente está falando de intestino preso, né, Luquinha? Nas redes sociais, o Gilmar Mendes, o ministro, é tido como laxante, né? Então, talvez, funcione. Porque ele solta tanto, Solange, que eu acho que já é de arreia mesmo o que ele faz, entendeu? Para o nosso país. Vou conversar agora com a Dani sobre as estradas, porque eu estou vendo aqui algum movimento nas tamoias, Dani, mas tudo muito tranquilo, não é? Sim, Lucas, só um movimento normal mesmo, talvez um carro ou outro ali passando pela câmera, mas está tudo tranquilo. Não tem congestionamento, nem problema grave, o tempo está aberto, então o motorista aí que deseja seguir para o litoral norte segue tranquilamente. Na rodovia Presidente Dutra, o tráfego também segue tranquilo aqui no trecho do Vale do Paraíba, viu? Sem problemas maiores. Somente vai encontrar trânsito mesmo quem for para a capital paulista, Lucas. Obrigada, Dani. Tem imagens aqui também da travessia da balsa, São Sebastião e Ilhabela. Apenas 30 minutos para quem está em São Sebastião, está bem vazio. E apesar desse movimento maior em Ilhabela, apenas 30 minutos também para o motorista que vá a São Sebastião. Vou conversar com vocês agora sobre o tempo. Como é que fica o tempo nessa tarde, né? Hoje fez sol entre nuvens, um sol forte. Será que vem chuva por aí? A máxima em Campos do Jordão é de 23 graus. Pequena possibilidade de chuva em Campos. O mesmo em Lorena, máxima de 31, também em Taubaté. E Jacarei, máxima de 30. Aqui no Vale, há uma possibilidade maior de chuva, sim, agora para a tarde. Já no litoral, máxima de 29 em Ubatuba. Tempo estável. Ilhabela, pequena possibilidade de chuva, com máxima de 29 graus também. Aqui em São José, hoje a máxima é de 30 graus. Uma boa notícia é que até quarta-feira a temperatura vai baixar um pouquinho, tanto que quarta é tempo fechado, chuva durante todo o dia, máxima de 27 graus. Mas depois a escadinha vai subindo, sexta-feira, máxima de 29 graus, com tempo estável. E um bombeiro fugiu com um caminhão da corporação. Surtou, Solange. A gente comenta sobre esse surto com vocês no próximo bloco, porque hoje também é dia de cuidar muito bem da saúde da nossa boca com o querido amigo Dr. Sorriso. Hoje eu vou responder a dúvida de uma paciente que mandou um vídeo a respeito dos protocolos e técnicas cirúrgicas para se fazer o implante e depois fazer a reabilitação com uma prótese sobre o implante. Do you believe in life after love?